E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo. Nesse vídeo aqui pessoal, tô indo lá na câmera de espera, nas câmeras de espera na verdade. Dessa vez aqui, nem a Pantera não quis vir comigo. Da última vez a Amanda sonhou com a onça, ela ficou com medo de deixar eu vir sozinho e veio comigo. Dessa vez ela não sonhou com onça, eu tive que vir sozinho. Mas aí é isso aí, dessa vez a Pantera também não veio, aí veio só eu mesmo e a mulona gaivota, rapaz. Ainda bem que pelo menos a gaivota ela é esperta, ela anda aí com a orelha apontando pra tudo quanto é lado. É velhaca, hein. Quando a gente vinha saindo ali do pasto aqui pra mata, ela... Quando a gente vinha saindo ali do pasto aqui pra mata, ela começou a cheirar os matos lá, parecendo da última vez quando a onça passou, que ela ficou daquele jeito lá, sentindo o cheiro da onça. Mas, pode ser que não seja algo recente também, né. Mas aí, ó... Antes de ontem, de antes de ontem pra ontem, a onça atacou e matou um bezerro. Não sei se era macho ou era fêmea, mas um bezerro bem novinho. Acho que não tinha nem mais de um mês, no máximo um mês e meio de vida, ela matou no pasto da divisa que da fazenda, divisa com o vizinho. Então, ela tá rondando por aí, né. Só que daqui pra lá, se bem que não é tão longe, dá uns três quilômetros mais ou menos. Pode ser que ela tenha passado aqui, né, durante a semana e ido pro lado de lá e pegado esse bezerro. Ou ela pode ter pegado o bezerro também, de antes de ontem, pra cá, né, e vindo de lá pra cá também e passado aqui na trilha, né. Aí vamos dar uma olhada. Agora temos três câmeras aí filmando, então, se tiver passado, com certeza, filmou. Olha aí, pessoal, a primeira câmbia tá logo ali na frente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, filmando aquela parte ali da frente, olha, uma parte ali bem bacana, na beira daquele tronco, todos os animais que vêm de lá pra cá, ou que vai daqui pra lá, eles passam por esse local aí, então vamos dar uma olhada aí pra ver o que apareceu nela. Olha, eu já liguei ela aqui, vamos no replay instantâneo, a parte teve bastante ação, 55 ações. A danada de uma mariposa, olha aí, mariposa. Aqui também, não é possível que sobe uma mariposa nessa arrumação. Olha, rapaz, que bacana. Pareceu uma bruta da anta aqui, que top, outra anta. Oxi, é uma penada. Ah, é uma mariposa. Agora que eu vou embora. Parece que acionou bastante, mas sem nada. Caraca, velho. Nossa senhora, pessoal, olha isso. Na frente da câmera, meu Deus do céu. Olha a cara desse monstro. Meu Deus do céu. Deixa eu passar pra outra aqui, eu não vou deixar vocês verem isso aqui agora, não. Nossa senhora, olha o pai da Amanda passando. Rapaz do céu, pessoal. Que cena sensacional, viu? Eu tava reparando aqui, dando uma olhada por alto aqui na câmera. E nossa senhora, que sensacional de verdade, viu, pessoal? Moço do céu. O negão apareceu. E se vocês verem, pessoal, que top, top, top mesmo. Moço, ele parou bem na frente da câmera. A cara dele toda cheia de cicatriz, assim, arranhado na cara dele. Da última vez eu vi que ele tinha uma cara arranhada, mas eu só vi na frente, ó. Na lateral, assim, ó. Toda arranhada, provavelmente, ou de briga por território. Então, até na hora de acasalar, né, a fêmea mesmo, brigando também. Moço do céu, que coisa de louco, viu? E não foi só o negão que apareceu, não. Também teve a aparição da onça parda novamente, rapaz. Como eu tava falando, pegaram um bezerro, agora é recente. Eu vou ter até que dar uma olhada na data, eu não vi a data. Mas, dependendo, foi no mesmo dia que pegaram o bezerro lá. Rapaz do céu, que trem de louco, viu? Nossa senhora, antigamente, pessoal. Rapaz, pessoal, acabei de olhar os arquivos da câmera aqui. E, rapaz, tá cada um mais incrível do que o outro, pessoal. Quando eu vim aqui da vez anterior, com a Amanda, que foi pra gente armar essas câmeras, pegar os arquivos, né, e deixar a terceira armada, na verdade. Eu peguei, ó, e joguei um pouquinho de sal bem aqui, ó. Só um pouquinho mesmo, só farelei um pouco de sal aí, que eu tinha levado pra jogar lá na outra, lá no barreiro. E aí eu cheguei lá, o barreiro ainda tinha muito sal. Então, eu levei o sal de volta pra casa. Só que quando eu tava passando por aqui, eu joguei um pouco aqui. Então, com isso, fez com que aquela câmera ali, ó, que tá ali perto da mula ali, ó, filmasse 159 ações. 159, pessoal, muita ação mesmo. Porém, 70% dessas ações era só da anta. A anta vinha aqui, parava e ficava cheirando aqui, lambendo o chão por causa do sal, né. É, teve uma hora à noite, na hora que o negão vinha de lá pra cá. Moço do céu, a anta tava paradinha aqui, ela saiu rasgando aqui, ó, descendo pro mundo da colar, quebrando tudo, menino. Infelizmente, a câmera tava filmando nela, já tinha bastante tempo que a câmera tava filmando nela. Aí eu coloquei pra câmera filmar, ou foi 30 ou foi 40 segundos. Acho que foi 30 segundos essas aqui. Quando chegou nos 30 segundos, aí ela parou e começou a gravar de novo. E quando ela começou a gravar de novo, a anta já tava quase saindo. Aí só viu aqui a bunda dela aqui, ela correndo pro acolá. E o negão passando aqui, ó, o negão, ó. Não deu nem moral pra ela, como se nada tivesse acontecido. Ah, é, mas foi sensacional demais, pessoal. As duas onças passaram por aqui. Jaguatirica, é... Vários animais. Vocês vão ver aí, vocês vão ver que sensacional. Agora vamos pra terceira e última câmera, que é a câmera lá do saleiro. Mas, rapaz, pessoal, eu fiquei realmente... Tô muito animado mesmo com essas cenas aqui, viu? Incrível demais dar conta. Outra coisa, pessoal, eu vim pra cá sozinho, mas, é, caso você vá fazer isso, vá pra uma mata que seja perigosa como essa aqui, tenha risco de onça ou algo do tipo, é, você não pode ser bobo, né? Você tem que agir sempre com uma certa malandragem, com inteligência, né? Vamos dizer assim. No caso aqui, ó, eu tô aqui, tô sozinho. Tô mexendo com a câmera aqui. Aqui, pessoal, eu fico agachado dessa forma aqui, ó. Tô agachado, mas aí, ó, eu não tô olhando pra trás, ó. Tô olhando pra cá, pra câmera e pros lados, né? Pro meu campo de visão aqui na minha frente, ó. Mas aí, ó, é... Mula é burra, né? Só é burra no nome. Burra, mula, são os dois nomes que tem, né? Mas só tem o nome de burra, mas é um animal muito inteligente, muito bom de audição, de faro, muito mais ainda. Então, eu tô aqui, tô de costa pra lá, mas ela, ó, olha como que ela tá, ó. Ela tá aqui, ó. Tudo que vem por aqui, por trás de mim, ela tá vendo. Se ela vêsse algum perigo vindo daqui, ó, ela ia estranhar, com certeza na hora ia fazer um alvoroço aqui, e aí, de imediato, já ia virar, né? Ia ficar pronto pra, pelo menos, não ser pego de surpresa, né? Então, sempre agir com inteligência. Agora, bora lá pra terceira e última câmera. Bora ver o que que apareceu lá. Olha aí, pessoal. No dia 25, ó, do mês 6, ao meio-dia, quase exatamente meio-dia, 11h59, foi o dia que eu, mas a Amanda, nós fomos e armamos a câmera de espera. Foi nessa hora aí que eu joguei um pouco de sal na telha. E olha só, ainda no dia 25, agora, às 19h04, passou aí a primeira onça aí, ó. No caso, a onça parda. No mesmo dia que armamos a câmera, ela passou. Percebam só o tamanho do bucho dessa onça. Olha como que tá grande, rapaz. Ou ela tá preenha, ou então ela comeu aí alguma coisa bem recente aí, ó. Muito top mesmo. Uma onça parda bem grande, viu? Muito grande. Ela passou aí, ó, na trilha, indo sentido ao pasto lá perto da ponte, e agora passando lá de frente pra outra câmera. Lá mais um pouco à frente na trilha. Bicha realmente muito bonita. E aí, ó, novamente no dia 25, só que agora, às 21h22, passando aí uma anta. Ela saiu bem naquela rebanceira, rapaz. A bicha é bruta. Tudo quanto é lugar, ela tá subindo aí, ó. Aquela rebanceira, a zona lá, ó. Ela subiu tranquilamente aí, ó. E aí seguiu viagem, sentido, lá pra outra câmera. Só que ela não apareceu na outra. E agora, uma jaguatirica, rapaz. E olha que bacana. Aí, ó, ela provavelmente avistou alguma coisa aí do lado do corgo lá, ó. Mas aí, ela fez que ia pra lá, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Ela tá olhando bem atenta. Mas aí, seja lá o que ela tenha visto, ou fugiu, ou então era algo grande demais pra ela. Que ela olhou lá e aí depois já voltou aí, seguiu viagem. No caso aí, pessoal, é um macho. E os machos de jaguatirica também são bem territorialistas. Olha só essa cena aqui, bacana. Olha só. Ele marcando o território. Rapaz, olha que interessante, ó. Bem diferente mesmo. Vou já rodar aqui novamente com um zoom aí pra vocês verem novamente, ó. Olha que interessante, rapaz. Bem diferente, ó. Eu não sei se os gatos, gato doméstico, faz dessa forma também pra poder marcar território. Mas, é assim que a jaguatirica faz. É bem interessante. Primeira vez que eu vejo uma filmagem assim. E olha aí, ó. No dia 26, às 23 horas e 33 minutos, ó. 11h33 da noite, ó. Novamente aí, ó. Aparecendo umas antas. E aí, ó. Essa daí foi a... Foram as primeiras, né, a chegarem aí onde eu joguei o sal. Vocês estão vendo que ela tá cheirando bastante aí, ó. E aí, foi a partir daí que elas começaram a ficar aí nesse local. Essas aí foram as primeiras a sentir o cheiro do sal. E olha só que top, pessoal. Outra jaguatirica, provavelmente a mesma, na verdade, que passou durante a noite, ó. Só que aí durante o dia. Olha como que é linda, moço. Muito chique mesmo, ó. A cor dela é realmente incrível. E essa jaguatirica, rapaz, é bem grande, ó. Ela é aí, no mínimo, do tamanho do Bolt. Mas eu acredito que ela ainda seja um pouco maior que ele, ó. Olha só lá na frente, observando. E agora, ela já vai passar, olha aí, na outra câmera. Olha que incrível, rapaz. É um animal também muito incrível. Fantástico mesmo. E agora, duas raposas. Vocês lembram que no vídeo anterior passou três juntas? Agora aí, ó, passaram duas. Eu até imaginei, né. Uai, mas cadê a outra? Que elas costumam estar passando aí, esse trio, né. Quando, de repente, um pouquinho, alguns minutos depois, ó. A outra companheira passou aí também, logo atrás, ó. Bem show. Agora aqui, pessoal, olha que bacana, ó. Ela escutou um barulho, olha só agora. Que interessante, ó. Um animal desse porte, grande, dessa forma aí. E faz um somzinho tão, tão básico, né. Como se fosse um piado de um pássaro. Um som bem estridente mesmo. Olha só. Muito bacana, viu. Olha aí, ó. Agora no dia 28, às 7 horas e 24 minutos da manhã, ela apareceu aí novamente. Essa daí é aquela anta tronchinha, ó. E olha que interessante nessa hora. Alguma coisa assustou ela, ó. E ela meteu o pé, ó. Saiu correndo bem desesperada mesmo. Olha como que a bicha é bruta. Rápida pra caramba. Mas aí eu fiquei aguardando pra ver se alguma coisa tinha passado lá. Mas aí não mostrou nada que tenha assustado ela. Aqui, ó. Foi o pai da Amanda, né. O meu sogro passando. Só que aí já foi bem mais tarde. Ou seja, não foi ele que assustou ela daquela forma. Agora aqui, pessoal. Essa parte aqui foi realmente bem interessante. A mesma anta tronchinha, ó. Chegou aí e tá lambendo lá as folhas lá, o chão por conta do sal, né. Olha lá. No dia 28, às 22 horas e 3 minutos. Aqui eu dei uma acelerada pra vocês verem. Olha lá. 22 horas e 3 minutos na primeira câmera. Na primeira parte da trilha. Já na segunda câmera da trilha. Olha, ó. Às 22 horas e 7 minutos, ó. 4 minutos depois. A onça tá aí na outra câmera. Olha que incrível, pessoal. Olha a cara desse animal. Agora diz aí. Dá medo ou não dá medo? Rapaz do céu. A bicha é bruta, viu? Um animal realmente incrível mesmo. Mas tem uma cara que dá medo. Olha, ó. Nessa hora, 22 horas e 7, ela seguiu sentido a outra câmera. E é um local bem perto, pessoal. De uma câmera pra outra. E olha só o encontro das duas, ó. Ave Maria. Olha, ó. 22 horas e 10 minutos. Caramba, pessoal. Vocês viram aí, ó. Olha, as 22 horas e 10 minutos, ó. A onça chegou na outra câmera, ó. Onde aquela anta tava aí lamendo o sal, ó. Por pouco. Se a anta tivesse de costa, hein? Já pensou? Ó, escuta. A anta continuando correndo lá pra frente atravessando o fogo. Que incrível, hein? E aí, ó. 35 minutos depois, ó. Às 22 horas e 45 minutos da mesma noite, ó. A anta trouxinha voltou novamente aí no local. A bicha é bobona, viu? Se eu visse uma onça dessa forma assim, eu não voltaria tão cedo. Mas olha só. Ela ficou bem assombrada. Olha só. Agora, no dia 30, ó. Às 7 horas e 4 minutos da manhã, a mesma anta, ó. A tronchinha, ó. Da orelhinha caída. Passando aí novamente, ó. Dessa vez aí, mais um... Dessa vez, ó. Durante o dia. E agora, chegando aí, sentido, a outra câmera novamente, ó. E no mesmo local, ó. Onde eu joguei o sal. Então, foi algo que realmente deu muito bom. Esse sal aí foi bem bacana. Agora aí, deu uma acelerada. E esse foi o vídeo de hoje, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí. Não esqueça de se inscrever no canal e de passar nos canais, ó. Amanda e Fernanda Taíde. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.